A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O FI snaina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O LOCUTOR ficou no meio do caminho O LOCUTOR TUM TUM O que é que é que é que é o carregador? O Zéia me entregou outro Eu filmei, pegou fogo Vou botar no sangue do Correio do Povo agora Coração prática Joga o gol, pegou o gol Te a fé, meu coração Você deve ser impressionante Oh, eu vou te dar demais Eu vou te dar demais Eu vou te dar demais Eu não vou te dar demais Eu 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 sou Grande Eu vou te dar demais Obrigado.